Qual que é a história nova? História nova envolvendo ela, Luana Piovani. Algo novo com a Luana Piovani, então não é treta com o Pedro Scooby. Pior é que é. Ah, então eu acho que eu vou olhar. Eu queria saber qual é a opinião da Luana Piovani vendo essas notícias envolvendo a viagem de Pedro Scooby para a Disney com os filhos, Judite. Ué, qual é o problema? Legal, não é? É o dinheiro que a pensão não tem. Mas para dar uma esbanjada na Disney, olha lá. Delícia, gente. Depois da polêmica toda envolvendo o aniversário, né? Quem arrumou essa mesa foi a Finty Dicker? Esse, não estão nem no Brasil, é só na Disney. A gente tem uma mesa dessa aqui. Nossa. Vai que ela arrumou. E para a Disney é bom, mas em uma casa sim. Obrigado pelo lindo café marcar ali embaixo, mas a tarde já não deu para ler. E nós temos um vídeo, inclusive, da festa do Pedro Scooby para os filhos. Aí é o primeiro dia, ela diz, né? Bem roqueiro, digamos assim. Olha só, olha isso. É porque o amigo também foi. Ah, tá. Olha lá, ó. A chica é perfeita. Gente, os meninos estão felizes, olha lá. Primeiro dia, hein? Tem um negócio, tá faltando. Tem menino cola, tá faltando cinto, não tá não? Tá. Tá faltando tudo, né? É. Tá faltando tudo. Aí eu surto também. Eu também. Eu morro de medo. Mas, ao mesmo tempo, a felicidade das crianças chama muito. O que é que o Dom ali, né? Tá guardando dentro da blusa, gente? Será que ele tá levando um bichinho escondido? Tem um cachorrinho junto? Tem um bichinho. Olá, olá. Tem mesmo. Será que... É, deve ser um bonequinho, né? O que é que tá acontecendo ali? Eu não sei, não. Mas feliz eles estão mesmo. Olha lá. Mas deu tudo certo. Agora a Luana Piovani acha que ela não. Ah, gente. Mas como é que faz? Tá indo pra Disney. Podia tá a Luana e o Pedro Scooby ali, que ia ser alegria. Ah, então por que o Pedro não tá sensível? Ah, da parte das crianças, sim. Me conta uma coisa. Ah? Então por que o Pedro não tá sensível também, já que ele tá botando a vida dos filhos dele em risco? Nossa, gente. Não, é simples assim, né? Tem uma mania do povo de achar que no banco da frente o cinto é mais necessário que no banco de trás, né? Toma atento, gente. Prende os meninos. Vai ficar feliz do mesmo jeito, só que preso. Aí, viu? Você queria saber como a Luana Piovani reagiria assistindo ao vídeo? Pronto. Sabe o que é? Aí acontece, isso aqui é coisinha friada, brusco, negócio, tá? Aí ele fala o quê? Foi sem querer. Foi sem querer. Eu não imaginava. Mas é o tal do pai legal, ou do tio legal, da mãe legal, enfim, vamos generalizar não, mas do legal, como é que falta a responsabilidade, né? Lembrando que a responsabilidade é do condutor, de olhar e observar se todos estão... Isso, o próprio careca. Ok. A dos filhos é do pai. A dos filhos é do pai, né? É o condutor legal. O condutor do carro, de acordo com a legislação, ele tem que observar a parte de todos estão. Ih, Judith, você faltou essa aula de legislação, não? Hã? Você faltou essa... Não, você vai me desculpar. Quando o assunto é filha... É lógico, a responsabilidade é do pai. É, a responsabilidade é do pai, mas o responsável é o condutor, que ele pode simplesmente parar o carro e falar assim, eu não vou. Só sai quando o bolsinho. E a urbana anda soltando marimbondo, cuspindo marimbondo, porque o filho, o Dom, fez aniversário. E ele não quis fazer festa. Não, não é que ele não quis, ajudar. E aí ela programou e falou assim, olha, eu vou pra Paris, que eu tenho um compromisso em Paris. E aí, já que você vem antes... Merece, também tem. Está certo, é um chique. É um chique. É chique, gente. Ah, tá, obrigado de nada. Não é falta de merecer, não. Aí tá. Aí ela falou assim, então, já que você tá vindo antes, você organiza a festa dele, porque eu vou chegar um dia antes da festa do aniversário. Aí você organiza e eu chego pra festa. E tá tudo bem. Aí ela já deu a caca cutucada, né? Como você nunca fez isso antes, vai ser legal, você tem essa primeira vez. Porque todos os outros 11 fui eu que fiz. E não tá errada, gente. Não tá nada errado. Aí, o que aconteceu? Ele não fez nada. Ele não fez antes, não chegou antes, mudou a data da viagem, não sei o que, lá, lá. Ela que organizou as coisas de longe e não sei o que, ela dá as contas e já tava cuspindo marimbondo por causa disso. Chegou a falar, esperei o outro responsável chegar pra ficar com as crianças. E? É, ele não veio. Agora tudo vira discussão entre os dois. E tudo vira discussão na internet, né? E tudo vai pra internet. É. E no meio disso tudo, quem? Os filhos. Os filhos. Que só tão querendo festa. Festa. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é no aniversário, né? Se é na Disney. Ou se é na Paris. E da Disney o Dom vai pra casa do Pedro Scooby, né? Esse é o plano. É, com o pai. Porque ele vai morar com o pai. Por escolher o filho. Foi aquela assim, ó. Vamos combinar assim, ó. Ó, vamos combinar assim. Se ele já tinha falado pro filho, filhão, em vez de fazer aniversário, nós vamos viajar pra Disney. Apresentasso. Beleza. Que isso. Luana, conversei com o nosso filho, ele escolheu a viagem. Ela não ia ter que preocupar, não ia ficar pensando, nossa, o menino vai ficar sem nada. Que isso que mãe pensa. A mãe pensa assim, ó. Gente, o dia mais importante do ano com a criança, gente, ó, aniversário. Os bichinhos ficam doidinhos esperando o aniversário. Gosta mesmo. É. Agora tem que ver se, às vezes, não tem de um lado um pai dizendo assim, eu acho mais legal a viagem. A mãe falando assim, eu quero a festa de aniversário. No meio da... E o menino é o que? É, porque tem muita festa de aniversário de criança que é mais pros pais do que pra própria criança. É. Isso já não acontece na casa dos outros. Não é? Não tem o tempo.